E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Dei com o Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Estamos chegando ao final de mais uma semana difícil, conturbada e com várias notícias preocupantes. A principal delas, o anúncio feito pela Petrobras do reajuste no valor dos combustíveis. Uma medida que certamente vai impactar diretamente na vida das pessoas, mesmo para aquelas que não têm carro ou sequer andam de ônibus, né? Elas acabam consumindo algum produto que, consequentemente, é entregue por um caminhão que utiliza diesel e que teve um reajuste de 25%, né? Então, imagine esse valor repassado aí, claro, de maneira proporcional para os produtos aí que são entregues em todo o Brasil, né? Realmente, de preocupar muito. Mas não é bem essa notícia que eu queria comentar com vocês hoje, tá certo? É uma outra notícia aqui que me chamou a atenção também e que eu não vi muito destaque na mídia, né? Dá pra ter o braço, todo mundo tá falando e tal, né? Essa aqui, especificamente, eu não vi muita gente comentando e eu queria trazer aqui pra vocês, porque é algo que me preocupa também, né? Então, antes disso, como sempre, eu peço que você deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo em todas as suas redes, tá certo? Então, olha só. Primeira-dama do Amapá é nomeada como fiscal das contas do próprio marido. Não, eu não li errado, você não ouviu errado, é isso mesmo. A esposa do governador do Amapá foi nomeada pra fiscalizar as contas do próprio marido. Eu sei, meus amigos, é difícil de acreditar num negócio desse, mas realmente aconteceu. Essa aqui é da série Coisas que Só Acontecem Mesmo no Brasil, né? Que se você contar lá fora, ninguém vai acreditar, né? O cara vai rir da sua cara se você falar um negócio desse aqui. Mas é isso mesmo. As indicações políticas e os frequentes escândalos nos tribunais de contas do país já fazem parte da crônica política brasileira. Mas uma nomeação surreal na corte do Amapá gerou perplexidade entre os auditores e procuradores de contas e agora é analisada pela justiça. Pelo menos, né? Com a articulação do governador Valdez Góes, o PDT, do PDT, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou a indicação da primeira-dama, né? Então, olha só, essa maracutaia toda aí foi ratificada pela Assembleia Legislativa do Amapá. Então, alô, pessoal do Amapá. Os deputados estaduais corroboraram com isso aqui, tá certo? Olha só, estamos em ano de eleição, hein? Então, olha só. A aprovação da primeira-dama Marília Góes, né? Para uma vaga de conselheira no Tribunal de Contas. Em resumo, a mulher do chefe do executivo terá a atribuição de fiscalizar e julgar as contas do próprio marido. E claro que ela vai fazer isso de maneira imparcial, isenta e visando o interesse público, né? É claro, vocês não vão duvidar da primeira-dama do Amapá, pelo amor de Deus. Em uma ação popular, o Tribunal de Justiça do Amapá suspendeu a escolha, mas o governador e seus aliados tentam reverter a decisão para garantir a posse de Marília, que é ex-deputado estadual, né? Então, cara... Meu Deus do céu, não dá para acreditar num negócio desse aqui. Pelo menos a justiça do Amapá, né? Está tendo aí um bom senso. Mas o que me chama a atenção mesmo é a cara de pau deles ainda recorrerem dessa decisão. Falaram, não, 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 como assim? Como assim minha mulher não pode fiscalizar minhas contas? Mas não é possível. Gente, eu estou rindo aqui, meu, mas olha, eu não sei nem porquê, né? Mas o que me chama a atenção, quer dizer, não me chama bem a atenção, né? Olha aqui os senadores do Amapá. Temos aqui Davi Alcolumbre, esse a gente conhece muito bem, né? Foi o cara que atrapalhou o Brasil durante os dois anos, que esteve presidindo o Congresso Nacional, presidindo o Senado, né? Barrando todas as medidas do governo, articulado ali com Rodrigo Maia, conhecido como Batoré, na lista da Odebrecht. Esse Lucas Barreto aqui, eu confesso que não conheço, né? Não fede nem cheira, a gente nem ouve falar dessa figura aqui. E Randolfe Rodrigues, né? Então, aquele cara que é a favor de se aumentar impostos. Ele foi contra aí a isenção do DPVAT, pra quem se lembra. O presidente Bolsonaro queria extinguir esse valor aí do DPVAT, e o Randolfe foi quem articulou pra barrar essa decisão do presidente, né? Então, não me surpreende que essas figuras aqui do Amapá não tenham feito nada, né? Não tenham falado nada contra aí a atitude do governador de nomear a própria mulher pra fiscalizar as contas dele, né? Também não me surpreende a atitude dos deputados estaduais do Amapá, que corroboraram com isso, né? Afinal de contas, o sistema foi feito realmente pra corromper, né? Então, o governador libera emendas ali pro deputado, pro deputado votar junto com o governador e apoiar as decisões dele, né? Também libera cargos, etc. Ano eleitoral, todo mundo quer ser reeleito. O negócio é complicado mesmo, né? Mas o que me chama mais atenção, o que me deixa mais preocupado, é a atitude do povo do Amapá. Gente, isso aqui, essa matéria aqui, era motivo mais que suficiente pro povo do Amapá cercar a Lespe, e não deixar nenhum deputado sair de lá enquanto não revogarem essa medida. Tô falando de maneira figurativa, tá, pessoal? Não vai restringir direito de ninguém, hein? Direito de ir e vir aí. Mas a população tinha que se revoltar no sentido de cobrar os deputados pra não aprovarem um negócio desse. Sabe, como é que eles fazem uma palhaçada dessa aqui, sambana na cara do povo e fica por isso mesmo? E ninguém fala nada. Sabe, gente, já deu. A gente tem que parar de ser passivo e ir pra luta, e cobrar esses políticos aí. Eles foram eleitos não pra fazer o que eles quiserem, corroborarem com coisas assim, não. Pra representar o povo. Gente, estamos em ano eleitoral. Você que é do estado do Amapá, você precisa compartilhar esse vídeo, porque talvez as pessoas nem estejam sabendo desse absurdo aqui. E você precisa fazer campanha contra todos os deputados que votaram nessa medida aqui. Que apoiaram o atual governador. Walter Góes, Walter, enfim, não quero nem saber o nome desse cidadão aí. Vocês têm que fazer esse cara cair, e todos que estão com ele também. Tá certo? Isso é dever de vocês, povo do Amapá. Eu tô falando aqui exclusivamente do Amapá, porque isso aconteceu lá, mas poderia ter acontecido casos semelhantes acontecem aí no Brasil todo, e fica por isso mesmo. Não é exclusividade do povo do Amapá, não. Isso é exclusividade do Brasil. O brasileiro é um povo muito passivo, tá certo? E a intenção desse vídeo aqui não é instigar a revolta de ninguém, não. A gente tem que se revoltar no sentido de buscar os nossos direitos, de lutar por melhores representantes, tá certo? E esse ano é o ano certo pra isso, pessoal. A gente tem que eleger bons nomes em todas as esferas. Vocês viram aí a importância de um deputado estadual. Porque se o governador simplesmente vira as costas pra população e começa a fazer atitudes habitárias como essa aqui, é dever da LESP, dos deputados estaduais, barrarem o governador. No entanto, se forem pessoas ali que não estão alinhadas com os anseios da sociedade, medidas como essas acabam passando. Então, é nosso dever eleger pessoas em todas as esferas que vão, de fato, representar a população. E aqui no canal, como eu venho falado sempre, trarei bons nomes em todas as esferas pra todos os estados. Então, serão pelo menos dois nomes em cada estado pra cada vaga, tá certo? Deputados estaduais, federais, senadores, governadores, obviamente, todos alinhados com o presidente Bolsonaro, tá certo? Então, no intuito de ajudar aí vocês a tomarem a decisão, né? Não sou o dono da verdade, não vou impor nada. Meu intuito é realmente ajudar, né? E confesso que o Amapá é um dos estados onde tá sendo difícil escolher aí nomes, né? Embora a gente não tenha muitos candidatos ainda já confirmados, tá certo? Então, é isso. Compartilha esse vídeo, deixa o seu like, isso é muito importante, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.